A cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, presenciou um dos roubos mais bizarros de todos os tempos. Um homem roubou dois bancos consecutivos sem usar nenhuma máscara para esconder seu rosto em plena luz do dia. As câmeras de segurança captaram seu rosto e, por isso, a polícia o encontrou facilmente. Seu nome era MacArthur Wheeler. Ao surpreso, ao invés de se julgar inocente, MacArthur estava desacreditado no que tinha acontecido ao dizer Mas eu usei o suco. No interrogatório, MacArthur disse aos policiais que jogou suco de limão em sua cara, acreditando que isso faria invisível para as câmeras. E aí ficou explicado por que não usou nenhuma máscara. A polícia, também desacreditada, o testou para drogas e álcool, mas os resultados foram negativos. A conclusão foi que ele não era louco, mas apenas estava incrivelmente errado quanto às propriedades de invisibilidade do limão. Parece só um louco isolado, certo? Mas não é. Os psicólogos sociais Justin Kruger e David Dunning investigaram esse caso e, após estudos com diversos grupos, descobriram que todos nós dividimos o mesmo comportamento do MacArthur em várias outras áreas de conhecimento. Não só somos imprecisos em avaliar a extensão de nossos conhecimentos e habilidades, como frequentemente superestimamos o quanto sabemos. E agora eu vou mostrar isso. Em um estudo, 32% dos engenheiros de uma empresa e 42% dos engenheiros em outra empresa consideraram-se entre os 5% com o melhor desempenho de toda a equipe. Algo matematicamente impossível. Em outro estudo, 88% dos motoristas americanos consideraram suas habilidades como acima da média, ou seja, melhores que 50% dos motoristas. Algo também impossível. E isso é o que ficou chamado como efeito Dunning-Kruger. E o mais interessante é que, conforme esse gráfico que explica o fenômeno, pessoas com o menor nível de habilidade e conhecimento têm os maiores níveis de confiança em sua autoavaliação, quase tão altas quanto reais de expertos e especialistas no campo. E isso se repete em todo lugar e ninguém está a salvo. Áreas como matemática, xadrez, gramática, segurança de armas, conhecimento médico e muitas outras. Isso, no exemplo famoso, pode ser claramente visto naquelas audições de programas do tipo The Voice, quando aqueles cantores muito desafinados, mas com excessiva confiança, ficam completamente devastados quando são reprovados pela expressão dos jurados. E isso acontece porque existe uma dupla maldição no efeito Dunning-Kruger. O nível baixíssimo de conhecimento e habilidades de pessoas incompetentes é também exatamente o que as impede até mesmo de perceber o quão pouco sabem. Nas estatísticas de um campeonato de debates nos Estados Unidos, 25% dos times que apresentaram o pior desempenho no ranking acharam estar ganhando mais de 59% dos seus debates, enquanto na verdade perderam 78% deles, ou seja, o percentual de derrotas foi quase o dobro do esperado. Por saberem pouco sobre o campo de debates, elas não tinham a menor ideia de quais requisitos que levavam alguém a ter uma argumentação mais profissional, para saber se estavam ou não vencendo os duelos. Essa nossa falta de consciência para a nossa ignorância não acontece só por falta de interesse ou por não sermos bons em aceitar críticas, como já mostraram alguns estudos nesse sentido, mas principalmente porque realmente falta um mínimo de conhecimento mesmo. Por exemplo, um outro estudo mostrou que alunos mal avaliados em exercícios de lógica em um primeiro momento, após passarem por um mini curso introdutório de lógica, reconheceram seus erros e melhoraram a precisão de sua autoavaliação. E é por isso que, dentro daquele gráfico, pessoas com conhecimento moderado têm menor confiança em suas habilidades, porque elas sabem exatamente o suficiente para reconhecer o quão pouco sabem. E de forma interessante também nesse mesmo sentido, os reais experts no assunto costumam subestimar o quão bom eles são, porque por sentirem facilidade em executar aquilo que sabem muito, eles têm uma falsa percepção de que não são tão diferenciados assim da média. Isso prova que, no geral, todos nós somos cegos das nossas reais capacidades. Bom, e justamente para a gente não se auto-enganar e cair nessas estatísticas do efeito Dane Kruger, eu recomendaria três coisas para nós fazermos. Número um, tenha coragem de perguntar por feedback de várias pessoas sobre as suas habilidades, e se houver um padrão de resposta consistente, considere seriamente o que você ouviu. Número dois, mantenha-se aprendendo. Quanto mais você aprender, mais consciência terá do quanto ainda não sabe. E por último e mais importante, seja humilde. O mundo é complexo e vasto demais para sermos arrogantes. A humildade de verdade te traz abertura para você sempre continuar aprendendo. E já dizia a Darwin, ignorância mais se parece com confiança do que com conhecimento. Bom pessoal, e é isso.